O bom pastor já decretou a sua prosperidade. Nós estamos em cinco dias de oração dentro do Salmo 23, este poderoso Salmo que traz proteção, livramento e prosperidade da parte de Deus. Davi, certa vez, estava no campo cuidando das ovelhas e de repente um de seus irmãos chegou e disse assim, vamos para casa porque o profeta Samuel está lá e diz que não nos assentaremos à mesa enquanto você não chegar. Sabe por que os irmãos de Davi tiveram que ir chamá-lo no campo? Porque o pai não havia convidado Davi para se assentar à mesa. O próprio pai Gessé, o pai de Davi, rejeitou Davi e deixou ele no campo enquanto eles estavam recebendo uma visita tão ilustre quanto o rei de Israel. Porque eles não queriam que Davi estivesse assentado à mesa. É por isso que Davi escreve este Salmo 23 e diz que o bom pastor cuida das ovelhas. E Deus está me mandando dizer para você hoje que o bom pastor Jesus está cuidando de você, que é a ovelha dele. Jesus te guarda. A ovelha que o pai me dá, disse Jesus, virá a mim e ninguém as arrebata da minha mão. Como Davi não deixava ninguém arrebatar a ovelha que ele estava cuidando? Pareceu um leão, ele venceu. Pareceu um urso, ele venceu. Pois bem, quando os irmãos de Davi vão chamar Davi para ir para casa e ele entra na casa, Deus diz ao profeta Samuel, ô glória a Deus, levanta e unge-o e o óleo começou a ser derramado sobre a cabeça de Davi. Aleluia! Eu declaro que o Espírito Santo está derramando um óleo especial sobre a sua cabeça e este óleo é o óleo da prosperidade, é o óleo da vitória, é o banquete que está sendo feito para você, a mesa estava preparada na casa de Gessé, mas Davi não tinha sido convidado, mas Deus mandou buscá-lo, Deus já está mandando buscar você para se assentar à mesa e quando você se assentar à mesa, Deus vai derramar o óleo sobre a sua cabeça e quando o óleo foi derramado sobre a cabeça, Davi recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele se levantou e diz a Bíblia que a partir daquele instante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ei, você quer que o Espírito do Senhor se apodere da sua vida? Então confie no Senhor, faz dele o teu bom pastor. Enquanto o Espírito do Senhor se apoderava de Davi, que não tinha a coroa, o rei Saúl que tinha a coroa começou a ser atormentado por espíritos malignos. Isso é forte. Eu quero declarar que você tem a unção do óleo do Espírito sobre a sua cabeça e você tem a bênção de Deus, o Espírito do Senhor está com você para vencer, portanto levante-se e lute. Prosperidade para a tua vida, qualidade de vida para a sua família, Deus quer te dar saúde, Deus quer cuidar, te livrar dos teus inimigos, o teu cálice vai transbordar. Sabe o que é cálice transbordando? É abundância, é prosperidade sem limite. Você quer essa prosperidade? Então escreve já aqui embaixo. Eu, vírgula, coloque seu nome, se fosse eu escrevendo eu diria, eu, Marcos, terei o meu cálice transbordando, pois minha cabeça está ungida. Escreve, eu, Marcos, tenho a cabeça ungida pelo Espírito Santo, o óleo da unção e tenho o meu cálice transbordando. Escreve da melhor forma que você achar. Cálice transbordando e cabeça ungida pelo óleo do Senhor. Esta é a vitória que Deus tem para você. Eu quero pedir que você compartilhe neste último dia com 23 pessoas esta reflexão de hoje. Cola, vai no compartilhar, copia e manda pelo WhatsApp ou compartilha com seus colegas do Instagram, do WhatsApp. Vai no status e cola lá, vai aparecer para as pessoas também serem abençoadas. À medida que você abençoa outros, você é abençoado. Você é como Davi agora. Você tem sua cabeça ungida, o Espírito do Senhor está sobre você, o teu cálice transborda e daqui para frente é só vitória. É só vitória em nome do Senhor Jesus porque você vai caminhar agora com o Todo-Poderoso. Davi venceu, o gigante venceu, se tornou o rei de Israel, um dos maiores reis de Israel e o Senhor esteve com ele guardando e protegendo. Assim vai ser com você. Eu quero que você ore comigo agora o Salmo 23 que diz O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastagens. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Amém. Agora nós vamos orar juntos. Feche os seus olhos, estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, que em nome de Jesus os milagres comecem a acontecer agora na vida de filhos e filhas do Senhor, cuja cabeça está recebendo o óleo da unção, cujo cálice está transbordando. Pai, que esta casa seja inundada por felicidade e alegria, que esta empresa prospere, que o trabalho da mão dos teus servos tenha bons resultados, que o produto seja bem feito pelas mãos dos teus filhos e possa alcançar muitos clientes. Eu profetizo, Senhor, prosperidade, qualidade de vida, vitória abundante, proteção, mesa farta, cálice transbordando. Senhor, eu profetizo vitórias sobre os inimigos que tentam destruir porque o teu filho e a tua filha agora está guardada pelo Senhor. Este filho e esta filha que me acompanhou nestes cinco dias de oração, que fez estas cinco corações junto comigo, que ele receba abundantemente mais de tudo que eu pude pedir ou pensei em nome de Jesus. Eu profetizo agora a graça, a unção e o poder do Espírito Santo sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Dê uma glória a Deus, respire fundo, receba o Espírito Santo sobre a sua vida, olhe para o teu futuro com alegria porque o bom pastor jamais vai te abandonar. Lembre-se de compartilhar com 23 pessoas, escrever o seu nome e a frase de Vitória aqui embaixo para dar legalidade à nossa oração. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Se ainda não deu dois cliques na tela, dê. Tudo isso nos ajuda a levar a mensagem a mais pessoas. E não se esqueça não, você é chamado e amado por Deus Pai, guardado por Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. Amém.